A Venezuela é um dos países mais controversos da América do Sul, isso porque o país é muito rico em petróleo, mas diferente da Arábia Saudita, que também é rica por conta do petróleo, a Venezuela é muito desafortunada, e tudo isso pode ser justificado por duas palavras conhecidas, a mesma palavra que gera o mundo, a riqueza, a pobreza, conflitos e a harmonia. Essas duas palavras são gestão política. O país que tem gestão política eficaz, isso quer dizer, com índices de corrupção baixos, investimentos em educação, saúde e segurança, além disso um bom relacionamento com outros países, tem tudo pra dar certo. Mas apesar de ser mais rico em reservas de petróleo do que o Reino Unido e diversos outros países desenvolvidos do mundo, a Venezuela é um dos países mais pobres. Mas como a Venezuela ficou pobre? Como um país que tem uma produção maciça de petróleo bruto, se mantém em um país subdesenvolvido, ainda mais em um continente que é abençoado pela mãe natureza, sem vulcões, furacões e raros registros de terremoto? A resposta para isso tudo vai fazer você cair da cadeira. E no vídeo de hoje vamos falar como a Venezuela se tornou um país tão pobre. Era 1914, quando um buraco profundo jorrou óleo negro na Venezuela. Aquilo não era açaí, não era esgoto, mas o famoso suco de dinossauro, o petróleo, usado para fabricar plásticos, construir asfaltos, fabricar lubrificantes e combustível para automóveis. E essa foi a chance de ouro para o presidente Juan Vicente Gomes, que era o presidente do país na época. Visando se manter no poder, Vicente Gomes liberou para que empresas estrangeiras explorassem o petróleo venezuelano e nem precisariam pagar impostos. O que as empresas tinham que fazer era apoiar para que ele continuasse na liderança do país latino. Seu plano foi um sucesso. Ele concedeu concessões de petróleo e recompensou seus aliados, se mantendo cada vez mais poderoso e rico. Em apenas 21 anos, a Venezuela se tornou o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Uma potência. Mas tinha um problema aí. 90% das receitas do governo vinha nas exportações do petróleo e isso afetaria o país lá na frente. Os bancos e a indústria petrolífera inicialmente pagavam bem à Venezuela, criando uma economia de serviços no país. Agricultores venezuelanos saíram dos campos e foram para a cidade em busca do dinheiro do petróleo. E a demanda pelo óleo, que vinha do fundo da terra, impulsionou a demanda pela moeda venezuelana, isso no início do século XX, causando a redução do preço das importações e aumentando o preço das exportações. A crise conhecida como a Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos coincidiu com a época que a Venezuela estava voando. Os Estados Unidos teve a moeda desvalorizada, aumentando a moeda venezuelana em 70%, já que era muito utilizada. Com a maré boa, a população da Venezuela tinha empregos fantásticos, consumia produtos de luxo e a cidade estava se modernizando cada vez mais. Mas no final da década de 1930, a moeda do país estava supervalorizada e determinava os preços corporativos, trabalhistas e das mercadorias. Com isso, em 1939, Caracas chegou a ser uma das cidades mais caras do mundo. E Gomes possuía enormes áreas de propriedades, monopólios em dinheiro, carne e produtos derivados do leite, tornando ele muito poderoso, mas em breve todo o triunfo afetaria a população. Com um bolso cheio de grana, ele construiu o primeiro exército do país, esmagando a resistência que tinha na Venezuela. E deu ao governo o controle de toda a renda pública, para manter o poder. O tempo foi passando, e os próximos governos da Venezuela herdaram os negócios que Vicente Gomes tinha construído no país. Até que chegou a Segunda Guerra Mundial, e proporcionou ao novo presidente da Venezuela, Isaias Medina, uma oportunidade de ouro, para renegociar com as empresas estrangeiras, que exploravam o petróleo no país. E faziam com que o governo ganhasse tanta grana. Ele pediu até a ajuda do presidente dos Estados Unidos na negociação, Franklin Roosevelt. Roosevelt enviou assessores jurídicos para apoiar a administração venezuelana, a continuar com os negócios a todo vapor. Ainda mais, depois que o México nacionalizou seu petróleo, e estava, entre aspas, roubando clientes da Venezuela. Sem contar que outros países também entraram no ramo do petróleo, e a concorrência com o país latino aumentou. Juntando isso, ainda também houve um golpe militar na Venezuela, e por se tratar de um ato antidemocrático, obviamente, que a visão que os outros países tinham sobre a Venezuela foi mudando, assim como a confiança. Mas, voltando à economia do país, nas décadas seguintes a 1950, os preços do petróleo determinavam os salários venezuelanos, não os talentos, e o sucesso empresarial impulsionava o setor. Assim, o objetivo de quem queria ser bem-sucedido era ter um cargo no governo, bem remunerado, receber subornos, e encontrar maneiras de roubar a renda adicional do petróleo. Lindo! Apesar dos gastos sociais e das empresas estatais, uma parte da população estava desempregada, até porque, não dá para todo mundo do país trabalhar em petroleiras, e no governo. Para minimizar as ramificações políticas do desemprego, os preços dos alimentos precisavam abaixar a força, e isso prejudicaria o setor agrícola. O país estava indo para o abismo. As crenças que os venezuelanos tinham sobre dinheiro e luxo foram indo embora, com o país entrando em crise. Crise essa que se perdurou durante décadas. O câmbio do país começou a oscilar, os bens materiais começaram a ficar caros para quem ganhava em moeda venezuelana. Mas o que foi prejudicial para a população, foi a escassez de alimentos, que levou o país para o chão, sendo que a Venezuela importava grande parte de seus alimentos e bens, e produzia muito pouco dentro do próprio país. Ou seja, quando o país estava bem, eles tinham dinheiro e compravam bens de fora do país, e não tinham problema nisso. Mas com a crise, que desvalorizou a moeda e causou desemprego, eles não conseguiam mais comprar os bens que eram importados. Avançando rapidamente para o final da década de 1990, quando uma grande parte das pessoas que viviam na Venezuela, estavam vivendo na pobreza, com a corrupção e desigualdade em nível recorde. Mas o país tinha uma esperança, e o nome era Hugo Chávez. Ele foi eleito para corrigir os problemas, e adotou o socialismo como um método de governo, nacionalizando gradualmente empresas importantes, e aumentando os impostos para corporações estrangeiras. E o país decolou, e se tornou uma potência mundial, só que não. A infraestrutura da Venezuela continuou a se deteriorar, ainda mais enquanto a inflação continuava a subir, meteoricamente. Como resultado, um grande número de venezuelanos fugiram do país. Já o próximo regime político, o do atual presidente, Maduro, não foi nada bom, ainda mais porque ele foi acusado de violações massivas dos direitos humanos, incluindo tortura, censura e outros crimes extrajudiciais, e sofreu sanções econômicas, dificultando ainda mais que o país pudesse voar novamente, iguais os tempos de ouro. Em resumo, a superdependência do petróleo, bem como a corrupção e má administração por parte do governo venezuelano, foram grandes contribuintes para o colapso econômico do país. A riqueza da nação foi dissipada, e o povo do país não suportou as consequências. A maioria dos habitantes da Venezuela lutavam para sobreviver, enquanto os líderes e seus aliados recebiam as recompensas da riqueza do petróleo. E se você chegou até aqui, já curte esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Até a próxima.